Música Isso não vai te levar ao lugar nenhum não Você não ama ninguém Chega e me diz que eu sou uma vacilão Mas tu vacilou também Eu vou pro meu baile Te marulando no mundo freestyler Esprengerar o que nós fomos no mero detalhe Solidão Eu sei mais Se é melhor Melhor Da mão Eu sei mais Se é só Meu bem Meu mal Meu mel Meu sol Manhã Sem sal Sem você Não sei se sábado Eu tenho que ir de afastar Que eu sou um herói Minha pirata Com o pôr do sol nas mãos Um Deus que mata Que não quer ouve nem praço Um homem de lado Que quis ter no coração Isso não vai te levar ao lugar nenhum não Você não ama ninguém Você não ama ninguém Isso não vai te levar ao lugar nenhum não 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 Só que eu sou um herói Eu tenho que ir de afastar Não aguunta iggofx iso Minha pirata